Eu fiz parte do Soweto. Assim, quase ninguém sabe disso. Eu saí do Badabauê e entrei no Soweto a convite do Chris Everton, que é o pandeirista do Soweto. E seguido o Belo? O Belo saiu, eu entrei. Então você entrou na gestão do Denilson. Exatamente. Foi isso. Exatamente. Então você entrou quando o Belo saiu... O Belo saiu no Farol das Estrelas, naquele CD explodido, e eu entrei. Tá, e no caso, quando ele entrou, ele hoje, até hoje, ele tem uma briga judicial com o Denilson. É. Na época você já sabia dessa briga judicial? Na época não, né? Porque estava tudo muito tranquilo ainda. Isso, estava tudo muito tranquilo, depois que foi fomentando essa história de que ele tinha investido um certo valor e tudo mais, e o Belo tinha saído, mas ele não tinha visto lá uma coisa contratual. E aí E aí E aí E aí Obrigado.